Está acontecendo a Missa do Lava Pés, o tradicional evento que faz parte das celebrações do Senhor dos Passos, agora esse ano, 2023. E o evento está esperando receber mais de 50 mil pessoas até o fim de semana. Karina Coppe conta pra gente como está a movimentação. Oi, pessoal. A gente está aqui dentro da capela do Hospital de Caridade. Até vou falar baixinho, porque a Missa já começou, a cerimônia de Lava Pés já está acontecendo. O pessoal aqui nesse momento, então, fazendo esse ato aí de fé, de devoção. E como vocês disseram, é aí a primeira programação com relação à processão do Senhor dos Passos. Então, pra gente saber aí o cronograma organizado para os próximos dias, que começou agora, José Hipólito comigo, coordenador da processão do Senhor dos Pés. Hipólito, essa é a primeira de uma série de eventos que passam a acontecer até o final de semana, quando de fato acontece a processão. Bom dia, explica pra gente. Bom dia, ouvintes. Nós temos a... Essa é uma das cerimônias. Já tivemos outras. Nós temos três tridos, né, que são as missas de quarta, quinta e sexta-feira, às dezenove horas, com a participação nessas missas dos seminários. Ontem a gente teve o seminário de Maloujo, hoje nós teremos o Porto Pedêutico, e amanhã nós teremos o seminário de Azambuja. Logo em seguida, no sábado de manhã, nós teremos a processão do carregador, que os fiéis levam as alfaias da processão daqui da capela até a catedral. E no sábado, às dezessete horas, nós temos uma missa solene aqui na nossa capela, em homenagem ao Senhor dos Passos. Logo em seguida, às vinte horas, teremos a translação das imagens, em procissão, o Senhor do Jesus Passos, Nossa Senhora das Dores, até a catedral. No domingo de manhã, nós teremos a missa às nove horas, e logo em seguida, às dezesseis horas, teremos uma missa com um encontro. Logo após o encontro, as imagens retornam aqui para a nossa capela. Convidamos a todos a participarem dessas solenidades. Perfeito. Obrigada, Hipólito. É isso. A igreja, a capela está cheia, e o pessoal, então, nesse momento, faz aí, então, essa cerimônia de lava-pés, né? Um por um, eles vêm com um paninho, né? Aproveitam esse momento para rezar. Rapidamente, só antes de a gente encerrar, está aqui comigo o Padre William, que ele vai explicar rapidamente para a gente qual é o significado, Padre, desse momento para os fiéis. Bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Então, Nosso Senhor disse, deixai vir a minhas criancinhas. Esse momento tradicional, onde as crianças, as mães, os pais, trazem as crianças para lavar os pés Nosso Senhor dos Passos, muitas vezes até cumprindo alguma penitência, ou cumprindo, de fato, alguma promessa. E nós temos a igreja hoje cheia de crianças, que é uma maravilha. E todos se envolvem, né? Todo mundo quer lavar os pés Nosso Senhor dos Passos. É uma devoção muito bonita, tradicional, aqui para a nossa cidade, nossa região, e que faz a fé do povo crescer e se manter viva. Diante de tantas situações que nós vivemos, o povo se reúne em volta Nosso Senhor dos Passos, lavando os seus pés, colocando como que suas lágrimas nos pés do Senhor dos Passos, e depositando no Senhor dos Passos toda a sua vida. Obrigada, Padre. Está aí. Então, o pessoal segue fazendo a cerimônia de lavação, e no domingo, então, a gente tem a procissão do Senhor dos Passos, que é considerada uma das maiores demonstrações de fé e devoção do país. Volto com vocês aí no estúdio. Marta e Lucas. Muito obrigado. Karina Coupe, atualizando a informação.